Eu estou aqui com, nós temos aqui no nosso curso quatro células, que a gente divide a turma. Uma célula é a célula de elétrica, que o pessoal já está em outro jet ski fazendo avaliação elétrica. Uma célula é a eletrônica, onde o pessoal passa o scanner para identificar os problemas através de um sistema. Tem a célula de compra e gestão, que é compra de equipamentos, de materiais, e tem a célula do motor, da mecânica. Eu estou aqui com o nosso instrutor aqui da Jet Center, e ele vai falar um pouquinho o que a gente faz aqui nesse motor aqui. De que jet é esse motor aqui? É do jet CEDU, aqui eles aprendem a desmontagem e a montagem do motor, o gruto. Aprende o desgaste da bronzina, desgaste de biela, de pistão, cabeçote, que pode acontecer diariamente com o jet. Então eu posso falar para ti que esse curso aqui não é um curso só para trocar água e óleo, né? Então não é para ficar trocando só água do radiador, óleo, é um curso completo. Então o cara que vem aqui, o cara vai conseguir ver o bloco aberto de um motor. Vai alinhar a ponta certinho, o funcionamento correto do motor e certinho. Cara, só vou mostrar para vocês aqui que estão nos assistindo aqui, a nossa turma aqui, ó. Ele é feito aqui, ele é bem heterogêneo. Nós temos o Antônio aqui, que é o mais experiente, para não chamar ele de mais coroa, né? O mais experiente aqui, o cara já foi empresário da área de marcenaria, o cara já teve oficina aqui. E está voltando aqui para aprender novamente, isso aqui é um curso, nós temos o colega aqui também, ó. Nós temos o Antônio, de 17 anos, nós temos aqui esse camarada aqui que trabalha com supervisão, com uma atenção industrial. Então assim, a turma ele é muito heterogênea. Então você que está chegando aí, chega com a gente. Galera, valeu aí, boa aula, já estou atrapalhando a aula, eu vou passar para cá, vou mostrar a oficina para vocês aqui, ó. Essas são as nossas ferramentas, né? A galera voltou para a sala, ó. As nossas malhetas estão aqui também. Mário, Mário, esse é o Mário, é o diretor da Jet Center, tá? Então é ele que tem toda a expertise aqui, é o cara que está ensinando todo mundo, é o cara que não tem medo de ensinar. Porque às vezes o cara usa a capa do Batman. Eu não vou falar para você porque é a capa do Batman. Grande abraço, Mário, tamo junto. Esse é o dono da Jet Center. Valeu, galera. Vou passar aqui, ó. Olha a oficina aqui. Olha a oficina aqui.